Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo. E hoje nós vamos mostrar o sul da Espanha, onde a gente carrega muitas vezes, né Ariel? E é lindo pessoal. É muito lindo, tem muitas estufas, muitas plantações. Então pessoal, vem com a gente. E hoje nós vamos mostrar o nosso canal. 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 Olha que estrada linda pessoal, é maravilhosa essa estrada de Andalucía. O nome Andaluzia provém de Al-Andaluz, nome que os muçulmanos davam à Península Ibérica no século VIII. Por quase oito século VIII. Por quase oito século VIII, a região foi povoada pelos mouros árabes, que invadiram a Península Ibérica no ano 711. O domínio árabes, o domínio árabe ficou na presença da Arquitetura, nas moradias, nas moradias, nos temperos utilizados na gastronomia local. A região é turística. É a região mais visitada do país. Se você tem problema com o verão, não gosta muito de temperaturas altas, pessoal evite vir para essa região em julho e agosto, que é a região mais... Não venha. Gente, não venha. É mais fácil não vir. Não vir mesmo. Pois. Porque é muito quente e é um calor mesmo... 40 graus no Brasil, você suporta. 40 graus aqui é insuportável. É uma coisa mesmo fora do normal. As principais cidades de Andaluzia são Sevilha, Córdoba, Granada, Málaga, Ronda, Cádiz, Almeria e Jaém. E tem aí cidades que eu quero visitar. Pois é. Urgente, porque é lindíssima a cidade. Principalmente a cidade de Ronda, que as casinhas são todas branquinhas no alto do morro. É muito lindo esse lugar. Espetáculo. A capital de Andaluzia é Sevilha. Andaluzia é a segunda maior região da Espanha. A primeira, vocês já sabem, que é Castile León. É o berço do Flamengo, das touradas e das tapas. Nós tapeamos bastante ali em Mérida, né Ariel? É uma delícia ficar tapeando. É legal. Para quem não sabe o que é tapear, é petiscar. Os petiscos, né? Então as entradinhas, aquelas coisas assim. É tipo para dar uma... Por isso que fala, né? Tapiar. Porque já é para dar uma tapeada na fome. Nós estamos vendo essas coisinhas brancas, pessoal, ao fundo, são tudo estufas. Porque essa região é a região agrícola. É o pomar da Europa. Tudo quanto é produção de frutas, hortaliças, vem tudo daí dessa região de Andaluzia, que é uma região quente. Eles têm essas estufas, eles produzem de tudo e exportam para o resto da Europa. É o pomar da Europa, né? Considerado. Sim. E eles têm muita mão de obra imigrante, né Ariel? A gente passa mesmo pelas cidades, tudo. A gente vê muitos imigrantes trabalhando, porque é um trabalho pesado. Então eles utilizam dessa mão de obra dos imigrantes. E como você já disse, né? A arquitetura ficou ali naquela região por causa dos imigrantes. Até as pessoas que têm curiosidade de saber como é. Ir ali para o sul da Espanha, vai ver como é a arquitetura árabe. Porque Marrocos, principalmente, né? Marrocos fora de Marrocos. Aquela região ali de Almeria tem muitas pessoas que vêm de Marrocos. Então a arquitetura ali é mesmo marroquina. Você está vendo mesmo Marrocos ali no sul da Espanha. Estamos aqui no alto. Próximo aí elegido. E olha que lugar maravilhoso. O pessoal está ventando muito, como é o costume. Ventar muito, mas o lugar é maravilhoso. Que fantástico. Ao fundo está o mar Mediterrâneo. E assim foi mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. É na região do sul da Espanha. Então, olha, não se esqueça. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, não se esqueça de dar o like. Entendeu? Compartilhar nas redes sociais e acionar o quê? O sininho. Não se esqueça do sininho. Para vocês estarem sempre atualizados. Porque todos os dias, pessoal, são vídeos novos. São países novos. Curiosidades. Porque o nosso canal é Viagens e Curiosidades. Então, Deus abençoe vocês. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.